Olá amigos, meu nome é Sidney Kina e eu gostaria de convidá-los a participar do primeiro encontro internacional de odontologia estética que ocorrerá no dia 2 e 3 de outubro próximo. Neste encontro nós vamos ter a participação de grandes professores como Marcos Blattes, Naoki Hayashi e nossos amigos brasileiros Dario Adolfi, Oswaldo Escopim, entre tantos outros. Em especial, vamos ter a participação da lenda professor Hitoshi Aoshima participando deste encontro. Além de todo o conhecimento técnico, científico, nós vamos ter em especial também a sinergia entre técnicos e clínicos. Neste encontro, vamos tentar resolver os grandes e pequenos problemas do dia a dia que ocorrem nesta relação. Eu espero muito que você participe conosco também trazendo sua experiência. Vai ser um encontro fantástico e espero que você participe. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto